Música Vamos lá que hoje tem aniversário da Duda! Hã? A outra passa aqui falando, sei lá o que, a Guinde. A Duda é a filha da Guinde. É a Duda que é a filha dela? A Duda é a filha da Guinde. Tá fazendo nove anos hoje. Olha só, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, a Ingrid é nossa produtora, às vezes diretora, que não pode ter o poder, que fica impossível. Tem filha, só que ela diz que é sobrinha, mas a guria é a cara dela, cuspida, esculpida e encarrada. Não é nem cuspida e escarrada, é esculpida e encarrada. Vamos conferir a foto, mandou a foto, Guinde? Não mandou a foto também, Guinde? Meu Deus! Não mandou! Não mandou a foto. Tem problema não, porque a gente vai mostrar a foto da filha sobrinha da Ingrid de nascimento. Mandou agora, solta pra mim. Olha aqui. Essa aqui é a Ingrid, essa é a Duda. Olha o bico. O bico é o mesmo, o nariz é o mesmo, o cabelo é o mesmo, o olho é o mesmo. Essa aqui não, essa aqui é sobrinha mesmo, essa aqui da ponta, a Nanda. É a Nanda essa daqui, né? Mas a Dumeio, a Dumeio é que tá fazendo aniversário de nove anos. E a Fernanda, que é a irmã, faz no domingo, que é a da outra ponta aqui, que não é realmente a filha da Ingrid, não. É só sobrinha, sobrinha mesmo. Agora a Dumeio é filha. A gente sabe disso, Ingrid. E o Sandova também tem que saber. Sandova, se quiser ficar, vai se acostumar com a filha. Eu acho que tem que ser assim. Vai ter que ir com o pacote, com a mochila, com todo mundo, tá? Vou logo avisando. E olha só, gente, vocês que acompanham, é o irmão mais velho que cuida, porque ela era muito nova quando ela teve a Duda. Ela tinha 17 anos, era de menor ainda, 18 anos, por aí, né? Não, menor de idade para pessoas menores de idade. Ela era de menor, entendeu? E ela nem era menor de tamanho também, porque ela sempre foi grande, né? E aí ela teve essa filha e a família escureceu o negócio, abafou o caso e deixou para lá. Mas agora que ela já está mais velha, ela pode pegar de volta do Júnior e ficar com a filha dela, criando junto com o Sandova. 11 horas e 4 minutos. O Júnior é irmão dela, tá? Que dizem que é a filha realmente do Júnior, mas não é. É dela. E o Júnior assumiu a responsabilidade. Júnior, acaba com esse fardo, entrega a menina. É melhor. Aí ele vai dizer, mas agora eu já gosto mesmo. Olha só, gente, são 11 horas e 4 minutos. Temos recado hoje das irmãs. Vou ter que olhar no TP, não precisa mudar de câmera lá não, tá, Cris? São as irmãs que vêm lá do Grande Vitória, a Ívia, de 4 anos, e a Vitória, de 8 anos. Elas mandaram vídeo para o nosso WhatsApp, 991537959, e a gente vai conferir agora. Solta para mim. Todos os dias do programa, não perco nenhum. Queria ganhar um beijinho especial. Vai, Eve. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo muito. Eu te amo muito, eu te amo, eu te amo muito. Meu Deus do céu. A outra é inquieta, né? Viu, a mãe tá falando, vai falando, ela fica lá, pisando no chão. Olha lá, olha lá, inquieta. Olha isso, eu era assim mesmo, meu Deus do céu. Assim mesmo eu era. Aí só vai para o final. Marcella Mar. Ô, meu Deus. Ô, que coisa mais fofa. Vou mandar beijo, peixinho, coração explode. Um para cada uma, porque um para cada uma tem que ser exclusividade. Beijo primeiro para a Ívia. Um beijo agora para a Vitória. Todo mundo beijado lá no Grande Vitória, viu? Um grande beijo para todo mundo que mora no Grande Vitória, que sempre acompanha o programa da comunidade. Hoje eu estou com essa saia de piso. Uma saia de chão. Né? Daquela época que a gente ainda encerava o piso com vermelhão, marronzão, e depois passava a cera, a enceradeira, né? Tinha, tinha enceradeira assim, que a gente ainda trocava a roda lá embaixo, entendeu? Mas aí, às vezes, a gente também esfregava. Eu já enceradei o piso, viu? Com o vermelho, ó. Fica lindo, fica um brinco. Imagina o que era a vida naquela época, né, menino? Olha aí, ó. Ele diz que eu fazia assim, igual o Karate Kid. Aí hoje a pessoa tem um muquezinho, olha. Dá para enganar o muquezinho aqui, ó. Olha aqui o muquezinho aqui, ó. É da minha época de cera, viu, minha gente? É da minha época de cera. Tem um trícepezinho, é um trícepezinho ralo que daqui a pouco aparece. Olha aí! Era essa mesma, olha. Tem até hoje lá na Suzã essa enceradeira. Lá na tua casa era vermelha, a minha era marrom. Até hoje tem uma dessa lá na Suzã, menina. A menina está lá encerando a Suzã inteira. Vamos lá, você fala, gente, um grande beijo. Eu estou com a Secretaria de Saúde, que eu sei que está lá, olha. Na ralação, daqui a pouco eu estou chegando. 11 horas e 7 minutos, vem cá comigo que a gente vai aqui para o nosso agora premiado. Menino, que bolo é esse, hein? O que é isso, hein? Não! Repete! Arruma aí, Ricardinho, que o diretor está repetindo. O que? Repita! O bolo hoje é de Kit Kat. Não, é o Repita, mano, que eu quero, que é o mais atual. O que? Repita! O bolo hoje é de Kit Kat, está aí, gente. Chega a estar suadinho, minha gente. Olha, será que se eu pegar um daqui, ó, se eu pegar um daqui, olha, esse aqui, ó, ninguém vai nem perceber, Ivã. Não! Gente, hoje o bolo da vovó Tereza é de Kit Kat, que é para acabar com os corações, com as dietas, com a vida de todo mundo que está aí em casa. Mentira, ela acaba com a vida, não. E o bolo da vovó Tereza também tem bolo de pote, só que é um inconfundível bolo caseiro. Minha gente, pega isso aqui, ó. Mostra aqui, Rui. Esse aqui é de cenoura com calda de chocolate. Esse que eu estou segurando aqui em minhas mãos. Espera aí que eu vou ver aqui o sabor. Formiguinha com calda. E esse aqui é de cenoura com calda, gente. Quem trouxe hoje para a gente foi a Verônica. Bolo da vovó Tereza. O que é isso? Para quê? Fecha aqui, Nudo Rui. Vem cá. Para quê, mano? Esse desespero na nossa vida. Está todo mundo aqui em Fit. Todo mundo doido para ter uma depressão, para poder se comer chocolate. Eu só estou querendo um motivo, meu Deus, para comer um bolo desse. Acabei de receber o motivo, que é o bolo. Eu quero de cenoura, porque esse bolo de cenoura é vegetariano. Vou comer o de cenoura. Para participar do nosso bolo da vovó Tereza, você liga para 3307-3951, 3307-3952. Aí vem o pessoal da técnica, tudo com a barriga aqui, encostando no bolo, dizendo que não está de dieta. Claro que não está. O que é, garoto? Tira esse dareio daqui da minha direção. Sai daqui. Olha, você que está aí do outro lado e quer participar, não está de dieta, igual o pessoal da técnica aqui da TV, liga para 3307-3951 e 3307-3952. E quando a Ingrid, de formosão, atender o telefone, você vai dizer eu quero mandar um beijo para a Duda, que é aniversário dela. Mas eu também quero participar do agora premiado, que hoje tem o bolo da vovó Tereza. Esses dois aqui, gente, a gente está trazendo só para mostrar para você que além dessas gostosuras que tem lá no bolo da vovó Tereza, também você encontra o bolo de pote, que é para você comer no carro, indo para casa, escondido do marido, entendeu? Porque lá em casa, a dieta, ela é meio assim compulsória. E aí a gente às vezes come e esconde do marido, para o marido não ver, né amor? Ei, amor! Né amor? Aí você faz o quê? Você vai comprar o bolo, leva um bolo para casa para o marido e leva um desse aqui para você comer no carro. Mas tem que dar fim antes de chegar em casa, porque senão ele pega, viu? Está viradinha a etiqueta aqui, ó. Porque ela foi colada assim, ó, viradinha. Por isso que eu estou segurando isso de lado. Está vendo aqui, ó? Segura aí, Rui, que eu vou trocar o polo para mostrar do outro. Olha aqui, ó. Ó o Bruno, o Bruno veio bater aqui atrás do bolo. Mostra ali, Carlinho, o Bruno. Mostra o Bruno ali, Carlinho. Carlinho, larga esse telefone e mostra ali o Bruno, Carlinho. Meu Deus, depois de dizer que a viciada aqui sou eu. Olha aí, ó, o Bruno veio buscar o bolo. Ó a barriga dele. Sai da frente, Luana. Olha aí, ó. Olha, olha a barriga, olha a barriga. Veio buscar. Vem comigo, Thiago. O Dom João, o Dom João VI, sei lá como é que é a história. É um grande negócio, viu? E o Carlinho ainda está dando a volta ali. Vem cá, filho. Não tem bolo para ti, não, mano. O bolo vai ser do pessoal que... Vocês é que sabem se vocês vão querer dar ali para o Bruno, viu? Eu quero de cenoura, eu quero de cenoura. É de cenoura. É vegetariano. É um bolo saudável. Cenoura. Entendeu? Tá, tá bom ontem. Uma caldinha de chocolate. Mas quem liga para uma caldinha de chocolate? Eu ligo. Ah, é? Vamos lá, diretor. Posso fazer os destaques? Arruma esse aqui, tá roda o negócio ali, ó. Rosa ali. Olha, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, fique esperto, que eu vou trazer para você aí. E eu vou trazer para você que está aí do outro lado, os destaques do programa de hoje. O que você vai ver? O que a gente preparou para você? Infelizmente, tem notícia triste. Mais uma. Impressionante como esse ano foi um ano terrível para as crianças, viu? A gente vai trazer o destaque para você. Mãe é presa em flagrante, suspeita de agredir as três filhas. Vizinhos ouviram o momento das agressões e a polícia foi acionada. Olha, o que é isso, gente? Infelizmente, todas as três filhas arranhadas, machucadas, maltratadas, resultado do uso de entorpecente, porque parece que a mãe chegou alcoolizada e havia usado droga. E por isso havia usado drogas. E por isso fez isso com as crianças. O que a criança tem a ver com as escolhas do adulto, né? O que a criança tem a ver com isso? E não acaba... Tá aí a mulher, ó. Toda chorosa, com o olho vermelho, se lamentando. Rosilene Tenazor. Infelizmente, ela fez isso com as filhas. A gente vai trazer também mais destaques de polícia. Segura essa sirene aí, Ricardinho, porque sete pessoas são presas em uma operação da Secretaria de Segurança Pública, num combate incessante ao tráfico de drogas e também acusadas de roubos. Onze quilos de drogas foram apreendidos com o grupo. Olha aí a situação. Só gente bonita. Gente que morava bem. Gente que não era ruim de família, não. Pai e mãe, tudo formado, graduado, dando condições de vida para os filhos e, infelizmente, os filhos escolheram. Escolheram seguir o caminho da criminalidade. A gente vai destacar isso aqui no programa da comunidade. Tem mais ainda. Pais e alunos de escolas na zona rural de Parintins fazem manifestação. Tadeu de Sousa vai trazer os destaques da ilha para a gente e, principalmente, dizer que esses pais aí estavam fazendo essa manifestação por causa da falta de transporte escolar. Pais e filhos. Pais e alunos. Todo mundo junto fazendo manifestação por causa da falta de transporte escolar. Claro, tem gente ali que precisa do transporte público. Se não, como é que chega na escola? E ainda, falta de atendimento gera confusão no cine, no centro da cidade. Tocaram fogo na porta do cine, minha gente. Tocaram fogo na porta do cine. Olha aí o que aconteceu. E eu tenho a impressão que o cine hoje fechou, porque muitos órgãos públicos hoje estão em ponto facultativo por causa do jogo. E aí, isso aí é solução? A gente entende que o Brasil está passando por um momento de crise, o pessoal está meio chateado porque está sem emprego, mas não justifica fazer uma coisa dessa, tocar fogo na porta do cine. Enfim, obras do Terminal 2 já estão quase concluídas, mas alguns trechos das ruas que rodeiam o local estão interditados desde a terça-feira e vão durar por mais dois dias até que a obra seja finalizada, né? Esse é o destaque que a gente traz para você que está aí do outro lado, para ficar informado sobre como estão essas obras aí no T3, não é isso? E você que está aí do outro lado pode ligar e participar conosco, 3307-3951-3307-3952. O Agora desta quinta-feira já está no ar e está no ar com tudo. Já começou. 11 horas e 15 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, olha o que a gente vai trazer para você agora. Uma quadrilha. Uma quadrilha formada por sete pessoas. Sete pessoas que viviam para a criminalidade. Pessoas bem de vida. Algumas delas moravam inclusive ali, pelas bandas ali da Ponta Negra, mas escolheram a criminalidade. Esse grupo criminoso é acusado de tráfico de drogas e de roubos pela cidade. São 11 horas e 15 minutos. É a ação, é a operação da Secretaria de Segurança com resultado positivo. Porque quem faz o mal não é o objeto, não é o revólver que mata a pessoa. Quem mata a pessoa é a ação do homem. Homens e mulheres como esses que a gente vai trazer agora na tela. Criminosos, criminosos por opção. Solta para mim. André Vasconcelos era o líder do grupo. Lilian Barbosa Barros e o colombiano Wilson Castillo Barria forneciam a droga. Os outros quatro integrantes eram Glenda Moreira, Paulo Figueiredo, Ita La Salles e Kinsiger Eduardo Lima. O grupo estava ligado a outra quadrilha presa na semana passada por assalto a uma loja de eletrônicos. Era dessa forma que eles sustentavam o tráfico. Ontem, com a participação do 13º DIP, que também já investigava um deles, que é o André, que teve participação nesses roubos, nós prendemos o André e a partir daí a coisa evoluiu para uma quadrilha, composta de sete elementos relacionados com o tráfico de drogas. Com os suspeitos, foram apreendidos 11 quilos de maconha do tipo skunk e cocaína. A polícia chegou até o grupo depois de um assalto a um empresário no mês de junho, quando foram roubados cerca de 50 mil reais em joias e eletrônicos. Eles se reuniam com armas e procuravam lojas, procuravam empresários para fazer assaltos. Mas, como a quadrilha foi desmontada pela DRF e também pela CAOP, então eles passaram a precisar de dinheiro e começaram a também agir no tráfico de drogas. O grupo vai responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Gente, olha só a atuação, olha a atuação desse grupo. Um grupo, pessoas que se juntaram, pessoas bem de vida, pessoas que têm condição de vida, que não estão ali na criminalidade só porque precisam de dinheiro, não. Estão na criminalidade por opção. Pessoas que tinham emprego, que eram empregadas, que pediram as contas para poder entrar na criminalidade. Essas são informações, algumas informações que a assessoria acabou liberando para a gente, que a polícia civil, durante as investigações, acabou liberando. E que a principal atuação desse grupo era roubar eletroeletrônicos. Inclusive, houve vários furtos a lojas, vários roubos a lojas de eletroeletrônicos na cidade que suspeita-se ter o envolvimento dessa quadrilha aí. A polícia já trouxe para a gente a suspeita de um dos empresários que acabou sendo vítima dessa quadrilha e teve aí dezenas, milhares de reais aí roubados, pelo menos 50 mil em dinheiro e mais um tanto em joia. Então a gente traz para você esse destaque de polícia porque não existe crime que passe impune. É muito difícil a gente ver um crime que não tenha o resultado de prisão no final. Principalmente uma quadrilha que não tem inteligência o suficiente para encobrir todas as suas pistas. Ou então tem inteligência, mas a polícia é muito mais esperta e tem muito mais recursos para descobrir essas sete pessoas. No mínimo aí, que você está conferindo aqui na tela do programa da comunidade. Então a gente traz aí mais essa prisão de uma quadrilha envolvida em roubos e quando viu que não dava mais certo roubar, virou traficante. Olha quanta droga foi apreendida com essas pessoas. Olha quantos quilos de drogas foram apreendidas com essas pessoas. A gente está acompanhando agora aqui uma atuação incessante da polícia e principalmente destacando para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, que algumas dessas pessoas aqui não precisariam estar aí não. Porque o crime, ele envolve muito preguiça. Preguiça de acordar cedo. Preguiça de se esforçar e falta de paciência em estudar e trabalhar. Porque trabalhar é cansativo. Quem tem que acordar todos os dias ali em um horário, pegar um ônibus, ir para o serviço, ficar oito horas ali no trabalho e no final do dia ainda tem que ir para uma escola, para uma faculdade, não é todo mundo que faz isso não. É pouca gente que faz isso. Então a maioria quer ficar aí no bem bom. Conseguir aí cinco mil, dez mil de um assalto, depois virar traficante, acabar com a vida das pessoas por causa de dois, três mil reais aí todos os dias. Mas, né, vale a pena essa vida? Para mim, não vale. Eu prefiro acordar cedo. Mesmo nos dias em que a gente está sem vontade nenhuma, mesmo nos dias em que a gente está cansada ali, a gente levanta e vai para a labuta. Vai para a rua trabalhar. Porque não vale a pena uma vida onde você está se escondendo, onde você não pode sair a todo momento com os amigos, porque você pode estar sendo investigado pela polícia e, principalmente, um resultado como esse que a gente está vendo aqui. Prisão. Tem coisa mais importante nessa vida do que a nossa liberdade? Tem coisa mais importante do que a nossa liberdade? Então a gente traz aí, claro, a gente diz liberdade porque é uma das nossas riquezas, né? Que outra é a saúde. Só que a saúde, infelizmente, a gente pode não ter a opção de ter. Porque, às vezes, a ocorrência da vida acaba trazendo para a gente algum tipo de doença. Agora, liberdade é nossa opção. Porque a gente pode escolher, a pessoa pode escolher entrar no mundo do crime e perder a liberdade. Eu não. Minha liberdade não tem preço. Foram presos, agora vão responder processo criminal e eu quero ver se vai valer a pena todo esse dinheiro aí que eles juntaram ou então não juntaram, porque dinheiro de crime não se junta. Dinheiro de crime se perde. É dinheiro sujo, vai se perder. São 11 horas e 21 minutos. Para participar do programa da comunidade, é só ligar. 3307-3951 e 3307-3952. Falar de coisa boa? Mandar de assunto, falar de coisa boa. Que agora a gente vai falar do que todo mundo gosta. Comprar. E só tem uma coisa melhor do que comprar, hein? Que é comprar com desconto. Eu adoro. E eu estou falando do Economiza Manaus. Gente, um site onde você pega cupons de descontos para usar em diversos locais. Comprar roupa, pagar um almoço, um relógio, comprar aqueles óculos que você está paquerando. Tudo com desconto mínimo de 15% a 70%. Já pensou? Não acredita não? Dá uma olhada aí no VT. A mania de cupons acaba de chegar. Economiza Manaus. O seu site de cupons com descontos de verdade. É muito fácil pegar o seu cupom. Acesse economizamanaus.com.br. Escolha a oferta que você deseja e gere o cupom. Depois imprima ou simplesmente apresente na tela do seu celular para o atendente da loja escolhida. E pronto. Desconto na hora. Economiza Manaus. O seu site de cupons com descontos de verdade. www.economizamanaus.com.br. Chega de ficar se cansando pedindo para o vendedor da loja fazer um precinho camarada. Com Economiza Manaus você leva o seu cupom impresso, até mesmo lá na tela do seu celular, mostra no momento do pagamento e pronto. Compra com desconto na hora. E eu estou falando de desconto de verdade, viu gente? Eu já estou empolgada com esse site porque, claro, eu também adoro um desconto. E já separei uns super cupons aqui para mim. E se eu fosse você, fazia o mesmo. Ah, sim, o endereço para você entrar e pegar o seu cupom com desconto é www.economizamanaus.com.br. 11 horas e 23 minutos. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente vai trazer para você essa história triste. Aquela mulher que deveria cuidar, proteger, dar amor, que é a mãe, agrediu três filhas porque chegou em casa noiada. É já já, depois do intervalo. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente vai trazer para você.